No dia dos namorados, eu farei uma poesia. Eu queria estar ao teu lado, mas vou te dar muita alegria. A poesia a partir de agora vai rimar apenas com âm. Não é pra dizer que a gente namora, mas é pra rimar com feijão. Pra você eu não prometo te dar nenhum carrão. Nem te dar dinheiro no banco pra gastar no meu cartão. Mas enquanto vivo eu for, uma coisa não te vai faltar. Na nossa casa, uma panela de feijão certamente se terá. Hoje o feijão está tão caro que ao nosso amor compararei. O amor é algo raro. E o nosso amor nunca deixarei. Com essa foto, minha flor, faço a maior demonstração. Eu te declaro meu amor com caroços. De feijão. Te amo, Clésia.